Brasil Mas como é grande Meu Brasil Ponteio da viola O hino frejeiro Oção brasileiro Saudando a nação Saúde ao rosseiro Que está na vanguarda Soldado sem parna Herói do sertão Brasil Brasil Mas como é grande Meu Brasil Campina e Riacho Cascata e Moenda Azeia, fazenda Dengenho e terreiro Cantiga de dança Luar, serenata O cheiro da mata Sertão brasileiro Brasil Brasil Mas como é grande Meu Brasil 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 Mas como é grande Meu Brasil Nós somos bandeirantes Da história e pujança Tendão da esperança Do sertão de outrora Abrindo a picada Está rompendo a fronteira Honrando a bandeira Do Brasil E agora Brasil 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 Mas como é grande Meu Brasil Essa nossa terra De todo um pouco O Brasil caboclo É vosso e é meu Todos trabalhando Unido e com calma Em nossa arma Um pouquinho de Deus Brasil 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 Mas como é grande Meu Brasil 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 Mas como é grande Meu Brasil Brasil, Brasil, faz como é grande meu Brasil